Tá doendo demais ver outro beijando minha ex E pra quem não queria beber, errou, chutei o balde de vez Não deu pra segurar Era o cisco no olho, era o cisco no olho Não deu pra segurar Mas não era choro, era o cisco no olho Era o cisco no olho, o amor que era meu Mais uma das antigas aí, ó Oh, nação baileira Quero te encontrar Quem sabe canta! Você foi embora e eu não sei porquê Não posso viver tão sozinho sem você Quero te encontrar Mais uma vez, cara, eu vi só vocês Quem você canta! Você é a grande estrela do meu céu Então volta e vem pra mim, meu doce mel Se quiser me chamar de louco, eu me ligo O que fala Essa música com todo o meu amor É pra você Se quiser me chamar de louco, eu me ligo O que fala Vou ligar pra rádio e me declarar só pra você Esqueceu de tudo Agora viva seu mundo Que pra mim você morreu Tinha que ter pensado bem Antes de fazer traição Não tem perdão Não tem chorar Que a ferida está aberta E vai levar uma vida toda pra cicatrizar É bem seu papel Mais uma, mais uma, mais uma Não tem sentimento Encheu o seu coração O nada por dentro Vem comigo Sabe quando você me deixou tudo Ficou escuro, o mundo desabou E eu chorei Chorei o mundo As velhas fotos Dos momentos que passamos Hoje me fazem lembrar O quanto nos amamos Nós amamos Não adianta te amar Vocês Fazer 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 Tira o pecado E vem seu papel Não tem sentimento Não tem sentimento Tem gelo o seu coração O nada por dentro É bem seu papel Não tem sentimento Tem gelo o seu coração O nada por dentro Quem gostou Faz barulho Quem gostou faz barulho